Coloca o bumbum Coloca o bumbum Coloca o bumbum Coloca o bumbum Olha que beleza, jeito de vacina não é bom não Ela que domina essa menina, tá bem de linha por a sedução Mas no balanço que ela deu, que todo mundo parou O seu bum 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 girou, bum 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 girou Na dança é uma sedução, quando faz bum 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 girou Bum 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 girou, bum 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 girou Na dança é uma sedução O seu bum 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 girou, bum 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 girou, bum 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 girou Na dança é uma sedução, quando faz bum 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 girou Bum 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 girou, bum 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 girou Na dança é uma sedução, quando faz bum 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 girou Missão Popular E aí? E aí?